Cheguei, saí fora, voltei Oxi, o que foi isso agora? Moleque doido Deu pra perceber, né? Mas quem é você, ô moleque doidão? Eu sou da Leste Ah, deu pra entender melhor agora Faz tudo sentido De onde que você é, moleque? São Paulo O que eles têm? Ó, não dá bola porque eles são assim mesmo, tá? Donde ele vem? Isso não vem ao caso porque não te interessa, ok? Olha, você me respeita e se coloca no seu lugar É, assim vai ser melhor, assim vai ser melhor É a melhor escolha que você faz Olha, não comece com essa palhaçada pra cima de mim Porque eu que mando aqui, eu sou a professora e vai sentar no seu lugar Olha, você tá falando ainda, da Leste? Olha, nem tô no seu pé, doidão E já que você tá cheio de gracinha aí, me responde uma coisa Quantos que é? Sete mais sete Sete com sete é quatorze E mais sete Mais sete é vinte e um Olha Neque acertou mesmo E agora eu vou te perguntar algo de geografia Não quero saber de nada Calma, calma Eu vou te pagar por essa resposta Dinheiro não é problema Nossa Sai daí Eu não sabia que tinha um Alan Mosca aqui na sala de aula Calma, calma Eu tava brincando Relaxa, meu jovem Mas não pareceu Nossa, essas palavras me machucam Olha, se eu fosse você só acho Sabe, ó Só acho Pensando alto aqui Só acho melhor Ou se parar com essas palhaçadinhas Bom, nada Você tá pensando que é quem? Ah, é Eu vou falar com a diretora pra tá te mudando de sala E olha lá Se mudando de escola ainda Olha, eu acho que eu não tenho poder na sala de aula Vê só uma coisa dessa O que que foi agora? Olha, então eu vou fazer assim Eu acho que eu comecei com o pé esquerdo Então vamos começar do zero Me perdoa Valeu, mas não tô afim Nossa, você não vai ter dor da sua professora, meu peixe Oi, também não quero falar mais com você hoje, viu? Eu vou falar aqui com... Fia Não tem essa, meu peixe Você vai falar e pronto Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Digo eu O que que é isso agora? Pra tirar seu cheiro Ó Eu não acredito nisso Dá o fora daqui Talvez se arrependa de ter me mandado embora Outra hora eu te chamo, cara Outra hora eu te chamo Vai ser tarde demais E aí, vai, some logo Pra perder um cara da hora Eu não perdi Eu me livrei Eu não perdi Eu me livrei O que que é isso agora? Vai ficar me imitando? Acho que eu não tô bem Você acha ainda? Eu tenho certeza Deve não É Turma, o teto da escola ali Eu acho que tá caindo, hein? Será que tá caindo? Ô meu, para de ficar me imitando de novo E você sabe me rir também Só fica rindo Só fica rindo Com altas probabilidades E grandes coberturas esportivas Já trabalho com a Carabit Há muito tempo Posso garantir pra vocês Essa é a melhor empresa do mercado atualmente Você se cadastra no site Já ganha uma boa oportunidade De ficar por dentro De todas as novidades E saber quais os bônus E promoções disponíveis E a plataforma tem muitas informações Que dará a oportunidade De sair lucrando Por exemplo, eu agora comecei a investir Mais em futebol Em eventos futebolísticos Eu não vou aqui ficar falando muito Eu vou mostrar a vocês Como funciona tudo isso na prática Olha quantas apostas eu já ganhei Quando era um mundial Eu tirava um bom lucro Olha só, mas aqui ó Tem outra Outra Olha só Tem mais uma Calma, calma Eu vou explicar Aqui vocês tem todos os eventos de futebol Pra apostar você seleciona o time Que você acha que vai ganhar Eu vou no time Outinés e Cálcio Boas chances de vitória Clique em ganhar E nossa aposta está feita Aqui nós fizemos a primeira aposta Agora vamos pra mais uma Aqui está o clube espanhol Vila Real Uma boa probabilidade de vitória também Então eu aposto que vai ganhar E aqui estão nossas duas apostas feitas Galera, se cadastrem o meu link Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo Faça o seu depósito mínimo E ganhe um bônus de boas-vindas De 200% E isso vai aumentar a sua chance de ganhar Mesmo que você não entenda de futebol Você pode sair lucrando E agora aqui no nosso jogo aviator Vocês já estão ligados como funciona O avião decola E você tem que tirar antes do tempo Quanto mais alto o avião subir Maior vai ser seu lucro Vamos aqui começar então com R$65 Vamos deixar o avião subir Quanto mais longe subir Maior vai ser nosso lucro Então deixe seu avião subir Sobe mais um pouco Sobe mais um pouco Deu subir mais um pouquinho Vamos tirar agora Isso Deu boa rapaziada Ganhamos R$205, cara Vamos aqui mais uma agora Vamos só mais uma Nessa aqui vamos de R$130, galera Vamos deixar o avião subir Voa passarinho Voa passarinho Voa pra longe Eu vou tirar Eu vou tirar Vou tirar Vou tirar Sobe mais um pouco Vou tirar agora Isso Ganhei Amo rapaziada Deu boa Ganhei um R$408, galera E o melhor disso Em apenas 10 segundos Inacreditável, mano E agora aqui vamos transferir meus ganhos Pra conta bancária E pronto Já foi Link na descrição do vídeo, galera Registre-se Comece a lucrar E quem já se cadastrou Faça um depósito mínimo E ganhe um bônus de 200% E comece na plataforma E lembrando, galera Sempre com responsabilidade E agora vamos continuar com o vídeo ROU Turma, alguém da sala aí Sabe dançar no TikTok? Bandido não dança, dança Então faz o que, hein? Bandido gingue, balança É... Então dança Então... Então o que, Kevin? Então persiste E o que que isso tem a ver Com a sala de aula? Eu tô no site Feito, é o que dá sentida nisso Ah, sentido Entendi tudo agora Já que tá aí Então já me responde Onde fica as melhores praias Aqui no Brasil? É em Santa Catarina ROU Tá sabendo bem Tá ligado, né? Turma, vocês aí querem férias? Sim, 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 sim Ou vocês querem que eu passe Uma prova aqui agora? Não, 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 não Ah, espertinho Olha aí, ó Quero falar contigo Que se for falar de progresso Me liga É sobre outro assunto, meu peixe Se for falar de perreco Me esquece Olha, moleque Cê tem sorte Que hoje eu tô boazinha, viu? Quem tem Deus Não precisa de sorte Ah, não, moleque Chega, vem aqui agora Não responde Tô parecendo o Roberto Carlos Sinal de Gênero Com esse negócio aqui Caraca, tô ficando calmo Ah, não, moleque Chega, vem aqui agora Você só sabe Só sabe de ficar rindo Rindo pra lá Rindo pra cá Pera, pera, pera Rapaziada Você aí que chegou no final desse vídeo Que não tá inscrito no canal Se inscreva agora É só clicar ali embaixo Clique no sininho Pra deixar a notificação Que assim você vai receber Todas as notificações do canal E não vão tá perdendo Nenhum vídeo meu mais Quando sair aqui Dê seu like Pra ajudar na distribuição Nesse vídeo Porque se tiver bastante like Nesse vídeo Vou trazer mais um MC na escola Aqui pra vocês E comente aí Qual momento você vai deixar Mais engraçado do vídeo Qual minuto Qual segundo Qual piada Qual momento Comente aí Que eu vou tá olhando Comentário de geral E pra quem quiser me seguir No meu Instagram Tá aparecendo na tela Arroba LucasVogos E a rede social Com mais uso no momento E é isso rapaziada Muito obrigado pelo acesso Tamo junto aí Até o próximo vídeo Falou É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho